É igual o Balu, só que ele é grandão. É, cara, eu fico pensando. Hoje, por exemplo, vou mostrar na minha mãe. Você me mandou onde? No Instagram? É, mandei. Tá moço. Ué! Tá moço agora. Tá moço agora. Porra, filha da puta, meu irmão. Pega, pega! Pega, pega! Não. Não, não, não. Reposiciona. Não. É o primeiro gás, velho. Então compra e solta na safe. Ih, mas faltou dinheiro. Vamos, entra, 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 entra. Não vai dar. Vai, foda-se. Compra e entra na safe. Vai, vai, vai. Solta na safe. Coloquei. 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 Tem mais gente aqui pra trás. Aqui, aqui. Coloquei. Coloquei. Aqui, galera. Tô indo, galera. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Boa. Vamos usar o rei de isca. Vocês estão indo lá, não? É, o rei tá aqui nessa casa? Tá. Eu tô vendo ali em cima, eu tô vendo em cima. Vai. Vai, vamos lá. A gente nem dois colores nem. Ó, o rei é tua. Vai, tá muito, tem mais, tem mais pra você ver, tá muito aqui. Tem. Tem uma bomba, vai, vai. Tem. Tem. Opa! 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 Tem. Opa! Peguei. Dá uma vim aqui. Aí galera! Aonde? Aonde? Aqui dentro! Já tem boleto, pessoal. Peguei, peguei. Ah, não sei. É, daqui, 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 daqui. Ai caralho, tomei tiro. Vem pra cá dentro. Não segue não. Tem cara aqui, eu não mato. Eu tenho, é. Eu sei, Denison. Porra, o cara atirou tudo no meu colete. Não, cara, to matando pra você. Não precisa atirar não. Que você sabia. Tá esperando você vir me acessar pra matar você, entendeu? Tem que dar a volta. Vamos começar. Pois é, por isso que eu caí aqui. Relocating. E olha lá. Ah, quase. Olha! O ar! Tem outra gente aqui. Tem outra gente aqui. Foda-se. Foda-se. Caralho. Acho que ele salvou agora. Se liga que tem... Porra, tem muito pra caralho. É, vamos. Vamos pra cá, deixa a carta de munição aí, por favor. Tem outra gente aqui. Ele tá de maldade esse caminhão. Desceu. Desceu. Tá aqui já. Vai. 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 Tem mais um. Tem mais um. Tem lá de trás. Tem outro time. Ah, tem mais de um. Tem mais de um. Ai, caralho. Tem mas. Tem mais um. Tem mais um! Tem mais um. É. Tem mais um. Tem mais um. Eu tenho marcado, eu não consigo, ali ó. É, é, esse cara tá nesse vídeo, aqui tá cheirando mesmo. Daí, derramou o shot. Valeu. Não, aqui vem. Aqui ó, pegou o caminhão, pegou o caminhão. Rodei. Porra, tem um reizinho aqui, pessoal. Aqui tem um aqui embaixo. Finaliza, finaliza. Boa. Aqui, aqui. Aonde? Atrás da casinha, atrás da casinha. Essa casinha roxa aqui ó. Aqui galera, aqui tem um tio inteiro. Derrubei em. Derrubei dois, pronto. Aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Tá azul já. Boa. Só tem um time com dois. É o da casinha? Cadê? Lá no fundo, lá no fundo, marquei. Ele vai ter que vir. Isso galera, espalha, espalha, espalha agora, espalha. Eu tô aqui por cima hein galera. Ganhamos essa hein, vai se fudir. Ganhamos. Cadê? Ele tá ali, tá ali ó. Derrubei. Tem mais um. Aonde? 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 Acabou. 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 Finalizaram uma quinta, vou gravar. Fica na foto aí, velho. É assim hein, porra. Todo mundo de pé. Eu quero só que vocês vejam quantas mortes eu tive, velho. Eu acho que esse foi o meu recorde hoje. O que eu, Dan? Pera aí. Meu recorde era 14. Você fez a limpa aqui. O meu recorde não chegou nem perto mais. Doido. Olha lá. Beijo. Tira a f...